Oxe tio, eu vi você usando Jojo na rua. Você é usuário? Jojo? 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 Alguma coisa assim, né? Então, eu não sou usuário não, não é usuário de nada não. Deve ser que a pessoa olhe assim pro meu cabelo. Vou até pentear o cabelo. Ah, que ficar falando que eu sou usuário. Ah, cada coisa que esses polvinhos inventam. Quero ver me chamar de usuário agora. Tá bom, nem fumar eu fumo. Mas acontece o seguinte, não era eu que você viu não, viu? Agora Jojo, Jojo, sei lá. Ah, eu lembrei que eu tenho uma cantora que se chama Jojo, Jojo, Todinho. Ou Jojo, Todinho, ou Todinho, ou Todinho. Alguma coisa assim. Mas isso que você tá falando aí não tem acento no O. Eu não sou usuário de Jojo, nem de nada artista. Tô fora, nem fumar eu fumo. Tô fora, não sei lá. Tô fora, não sei lá. Amém.